Seu Carlos Eduardo estava com dificuldades para regularizar a sua moto que foi clonada em 2011 em São Paulo. Ele procurou o jornalismo da TV Ara e em sete dias o Siretran já deu uma resposta favorável ao seu Carlos. É isso mesmo? Isso, concordo. A TV Ara me ajudou muito. Faz três anos que está clonada e agora eu entrei em contato com a TV e graças a Deus me ajudaram. Uma semana. Nem isso. Quando o senhor descobriu que a moto havia sido clonada? Em fevereiro de 2012. Ela foi clonada em maio de 2011. Em 2012 não vinha o IPVA. Aí o despachante tirou para mim e ela estava clonada em 2011. Quais transtornos que o senhor sofreu diante disso? Não podendo mais usar a moto, né? Que eu fazia serviço com a moto, trabalhava com a moto. Não pude mais usar a moto desde 2012, que eu não uso mais a moto. E por que o senhor resolveu procurar a equipe de jornalismo da TV Ara? Porque ninguém me selecionava nada. O Siretran daqui, advogado, estou com dois advogados e ninguém me ajudava. Eu procurei a TV Ara e deu certo que uma semana a moto já está quase liberada. Que resposta o Siretran deu para o senhor? Eles falaram que a TV Ara entrou em contato, eles foram lá mexer e acharam, entraram em contato com o Detran e eles vão resolver o caso para mim. Que antes não podia ser feito, ele falou o que aconteceu lá, que não tinha como, agora foi liberado para lá e eles conseguiram ver tudo isso para mim. Hoje como que se encontra a moto do senhor? Ainda está clonada, né? Mas já emplacou, placa nova e uma semana o documento já está pronto.